E duas crianças foram encontradas pela polícia militar dormindo na rua em Anicuns. Os garotos falaram que fugiram de casa para não serem mais agredidos pelo irmão mais velho. Quatro da manhã, chovia em Anicuns e estava muito frio. Descalços, encolhidos e sentados na calçada de um estabelecimento, estavam os irmãos de 13 e 8 anos. Um deles carregava um cachorrinho. Eles foram encontrados por policiais militares durante o patrulhamento. As crianças contaram que saíram de casa para fugir da violência por parte de um irmão maior de idade. É que esse meu irmão não bate muito, meu irmão. Quem bate vocês? Meu irmão. O irmão de vocês? Quantos anos ele tem? Eu tenho 22 anos. 22 anos. Disseram ainda que não tinham intenção de voltar. Precisava passar minha mãe por aí. É andar por aí? É só fugir de casa mesmo? É. O policial oferece ajuda. Vocês não podem ficar passando esse frio aqui não. Então, a gente vai dar um jeito de ajudar vocês, ok? Ok. O conselho tutelar foi acionado. Os meninos contaram que são filhos de pais separados e viviam na casa da mãe. As crianças foram entregues ao pai e foi aberta uma investigação para apurar se os garotos sofriam algum tipo de crime.